Calma aí, já vai começar o vídeo, mas antes, eu DJ Ruivo GR6, quero convidar você que é MC, quero divulgar sua música no Spotify, aqui no YouTube, com toda a estrutura, você que tem o sonho de gravar aqui no estúdio do DJ Ruivo, esse estúdio maravilhoso, e de repente ser ouvido pela GR6, entre em contato aqui, ó, pelo 1398-232-0480 ou 1397-4040-105. Aproveite a oportunidade e não deixe de realizar esse sonho, e lance sua música para o mundo. Tamo junto! DJ Ruivo no BD, esqueça tudo, baby, DJ Ruivo tá aí, tá aí, tá aí. Baby, cola aqui com o linde, pois tu senta e lembra, que te quero a lei, já o meu corpo se prende, Sempre pede mais, mas sabe que eu sou crazy, para mim se rende, ó, lady. Essa mina é ilimitada, e para com ela, não tem limites, tá sempre na pista de L.V. Prada, Fina elegância naquele pique, diz que não vai voltar cedo pra tua casa, E fode gostoso, ela tem swing, tem ginga na dança, ela é mó gata, Não quer aliança, ela só quer um drink. Ela me fala de amor, na mesma intensidade que parece tão insensível, E ela fala da dor, pois já sentiu na pele, tudo aquilo que outras não sentiram. Ela sabe que eu quero mais, que eu posso mais, então bora fugir que eu te mostro o mundo lá fora, Que o mundo é nosso, baby, que o mundo é nosso. Pô, menina, às vezes eu me pego perdendo em teu olhar, tá ligado? E eu tava aqui pensando, nós dois juntos vai dar bom. Baby, cola aqui com o linde, pois tu senta e lembra, que te quero a lei, já o meu corpo se prende, Sempre pede mais, mas sabe que eu sou crazy, para mim se rende, oh lady. Ah, além de tudo que eu possa dizer, e a intensidade do nosso prazer, Talvez agora não saiba entender, mas em breve o futuro vai te responder. Lembro que te vi descer de salto alto, dona da vela, ela é dona das faltas, Menina, mandona, quer sumir seus atos, essa ideia, seja reto o pato. Sei que tá foda essa insegurança, teu sorriso ao chegar aumenta a esperança. No déjà vu você era só minha, mas quando eu abri os olhos cama tá vazia. Só espera que um dia eu tenha chance, sem revanche pra aqueles que tiveram alcance. Cola aqui pra me beijar sua boca, e antes que seja tarde eu vou tirar sua roupa. Aê Bina, muito obrigado por ter aceito esse convite, e sinceramente, espero que essa parada acerte a início. DJ Ruivo, El Fenomeno, o terror dos modinhas. Para mim se rende, oh lady, essa mina é ilimitada, para com ela não tem limite, tá sempre na panca de L. V. Prada, elegança naquele pique.